Hoje eu quero mostrar todos os detalhes da nova SW4 SRX Turbo Diesel 2023, que não é mais a versão topo de linha. É a versão de entrada do modelo, pois não tem mais a comercialização do veículo flex, somente diesel. E depois da chegada da versão Diamond e GR Sport, a SRX passou a ser a versão de entrada, que eu vou mostrar os detalhes para vocês, desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo, para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Quero começar pela frente do veículo, mostrando seus faróis que saem aqui da lateral, são mais afilados vindo até a frente. Todo o conjunto óptico aqui é em LED, com a luz de condução diurna que esse filete faz o contorno aqui vindo até o final do farol, acendimento automático, canhão de foco projetor em LED com farol alto e baixo, e todo esse acabamento em black piano que realmente fica bem destacado na parte do farol. Nós temos já essa moldura toda cromada que envolve toda a parte do farol, que realmente fica bem marcante, mais abaixo nós temos esses vincos bem aparentes, como vocês podem perceber, com esse detalhe, com essa peça, com toda essa grade em colmeia, com efeito black piano, também a parte aqui com sensores de estacionamento dianteiro, com sensores de proximidade no painel, isso é um item de segurança interessante, e também farol de neblina em LED. Mais abaixo nós temos a luz de indicação em LED, e se você desliga a seta aqui, ela vai ficar com um LED aceso também, isso é um diferencial. Aqui nós temos como se fosse um bumper frontal na parte do veículo, com essa parte da grade inferior, com esse detalhe preto fosco e as aberturas de ar na horizontal. Mais acima nós temos a sua grade superior, já com todo esse efeito em colmeia, com esses detalhes com as aberturas de ar em black piano, câmera 360 graus que já tem nessa versão de entrada, e também o logo translúcido da Toyota com esse detalhe cromado, que tem os sadares do sistema Toyota Safety Sense com ACC, sistema pré-colisão, que depois eu vou mostrar para você lá no interior como funciona. Mais acima uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema, e ali os vincos que saem na frente do capô, vindo até a frente do modelo. E agora eu quero mostrar o motor da SW4. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler, agora com 204 cavalos, são 27 cavalos a mais do que a versão anterior ao modelo, ela teve uma atualização no conversor de torque e também pistões, por se tratar de um carro com transmissão automática sequencial de 6 velocidades, ela vai ficar mais ágil numa saída de trânsito. Essa motorização é 4 cilindros em linha, duplo comando de válvulas e não utiliza a correia dentada, então vai te trazer um custo-benefício a longo prazo. Outra atualização no modelo foi referente a que o turbo intercooler que foi posicionado aqui à frente, trazendo um torque de 50.9 kgfm a 2.800 rpm. Outra atualização no modelo foi referente à legislação do Procon VL7, então foi instalado o filtro DPF que ele retém as partículas nocivas do diesel, faz isso de forma automática ou apertando um botão no painel para que ele possa fazer esse processo de filmagem. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série nesse modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota, no capô essa manta acústica, uma outra manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior da SW4, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros e cada detalhe. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas, que tem essa pintura cinza metálica, os vincos bem aparentes como vocês podem ver na imagem, também o logo da Toyota ao centro, o porco antifurto que já acompanha o modelo e o perfil dos pneus 265-60, roda de 18 polegadas sem liga leve, eu quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da SW4, que mede 4,79 metros. O vão livre de solo é de 27,9 centímetros, por isso que ela conta com esse estribo lateral para facilitar para que você suba no veículo com esse detalhe prata e também preto fosco. Para barro tanto no primeiro eixo como no segundo eixo, o detalhe que nós vemos aqui contornando a caixaria de roda com essa parte preto fosco e também esses vincos bem aparentes na parte lateral. Também um contorno aqui que sai da primeira porta até a segunda porta e um vinco que sai debaixo do retrovisor e vai até a parte da lanterna traseira. Na coluna A nós temos esse detalhe preto fosco, assim como essa parte de baixo do retrovisor, câmera 360 graus fica posicionado aqui e também a parte aqui que nós temos da iluminação quando você desce do veículo. Também rebatimento elétrico do retrovisor, indicador de seta, também a parte com sensor de tráfego traseiro e sensor de ponto cego. Aqui essa cor é um prata lua nova, então tem a parte aqui também na cor do veículo, no retrovisor, parte também com as maçanetas cromadas, esse detalhe cromado que faz toda a silhueta contornando todo o carro. Coluna B esse detalhe preto fosco, no teto já temos esse detalhe aqui, cinza metálico e mais atrás aqui nós temos as suspensões traseiras que são independentes também com a caixaria de roda que faz o contorno e aqui o detalhe na terceira coluna já é Black Piano, nós já temos toda essa parte com aerofólio bem avantajado, também a antena de teto. Eu quero abrir imagem para mostrar a parte traseira para vocês aqui da SW4. Os detalhes na parte traseira do modelo começam com os quatro pontos do sensor de estacionamento traseiro com sensor de proximidade. No painel é um item bem interessante, também esse detalhe preto fosco que envolve todo o para-choque traseiro. As lanternas que saem aqui da sua lateral vindo até a tampa traseira, então ela tem toda essa moldura que contorna aqui a parte da lanterna com essa saliência que fica bem marcada e toda a parte de iluminação aqui é em LED. A inscrição SRX cromada e também Toyota SW4 ali do outro lado e nós temos esse vinco que fica bem marcante na tampa traseira junto também com essa parte cromada que atravessa toda a tampa traseira que fica bem marcada com o logo da Toyota. Terceira lanterna de frenagem que está aqui em cima, aquecedor do vidro traseiro, limpador do vidro traseiro e apertando esse botão você consegue fazer a abertura automática desse porta-malas que você fechando esse porta-malas de maneira automática ele tem também a parte com sensor durante o esmagamento, é um item de segurança bem importante. Também a parte aqui dessa versão que é de sete lugares ao invés de cinco, nós temos a capacidade de 500 litros de porta-malas. Quando você utiliza os sete lugares como está esse banco aqui, essa parte aqui você tem apenas 180 litros, você consegue inclinar mais o banco se você quiser, também o encosto de cabeça que nós temos aqui, alças no teto, ar-condicionado para a terceira fileira para quem está aqui, a iluminação que é a loja, realmente é bem interessante essa parte do conforto aqui atrás, porta-copos e também cinto de três pontas para quem vem aqui atrás. Quer utilizar todo o porta-malas? Você vai vir aqui e puxar, esse banco vai escamotear e você consegue deixar da mesma forma como está esse banco. Temos os ganchos aqui do lado direito e esquerdo, tomada 12V e o kit de ferramentas para você fazer o uso se necessário. Também toda essa tampa traseira que nós temos o detalhe aqui em preto fosco e o subwoofer do sistema JBL que depois eu vou mostrar os detalhes lá na frente. Você pode estar puxando aqui pela alça para fazer o fechamento ou apertar o botão para que ela faça esse fechamento de forma automática, realmente traz muita comodidade. Mais abaixo nós temos aqui a quinta roda que também pode ser utilizado com o kit de ferramentas que eu mostrei para vocês lá em cima para fazer a troca se necessário. E esse modelo conta com sistema de reboque. Ela pode trazer no engate 3,5 toneladas. Quando você estiver trazendo um trailer ou algo do tipo, ela vai contrabalancear essa carga em uma frenagem mais brusca ou em ventos laterais. É um sistema de segurança bem interessante. Também lanternas de neblina traseira para trazer mais visibilidade noturna. E no teste de colisão, Latine N-Cap, ela conta com 5 estrelas e também 7 airbags. São dois airbags frontais, airbags de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes da fileira dos bancos traseiros da SW4 começam pelo entre-eixo que tem 2,74 metros. Eu posicionei o banco do motorista aqui todo para trás. Eu quero subir para mostrar o espaço aqui para vocês. Você sentando aqui na SSUV, nós temos aqui praticamente quatro dedos. Isso mostra todo o espaço que temos no interior da SW4. Quero mostrar o painel para vocês diferenciarem dessa versão de entrada SRX dos demais modelos o teto ele é cinza. Nós temos as alças de teto, iluminação em LED e quem vem aqui atrás vem com muito conforto. Ar-condicionado que nós temos a opção aqui para colocar o fluxo desse ar-condicionado aumentar ou diminuir, modo automático ou desligar. E nós temos as saídas do ar-condicionado aqui tanto na segunda fileira como lá atrás na terceira fileira como eu mostrei anteriormente. Também, parte com os ganchos aqui para você colocar uma sacola, uma bolsa para que não fique solto no interior do veículo com capacidade de 4 kg e o detalhe aqui com portas revistas tanto do lado do motorista como do passageiro. Também, esse detalhe prata que nós temos aqui no tomada dos volts e esse início que você consegue utilizar para guardar alguma coisa. Revestimento do banco ele é em couro com essa parte mais lisa, toda essa parte pontilhada que tem o destaque aqui no banco traseiro. Eu vou descer para mostrar o espaço aqui da terceira fileira também e nós temos a segunda fileira que nós temos o espaço aqui com cinto de três pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes e também descansa braço para quem está aqui atrás. Facilita quando se viaja com quatro ou seis pessoas no carro. Você pode estar utilizando também para abrir esse botão aqui e tem dois porta-copos para fazer a utilização. Também, a fixação das cadeirinhas infantis tanto do lado esquerdo e direito e você consegue também apertar esse trilho e colocar o banco mais para frente como está esse daqui. Então, realmente, você consegue se acomodar com seis ou sete pessoas dentro do carro para trazer mais conforto. Você apertando essa alça que está aqui, você consegue escamotear o banco para ter acesso à terceira fileira lá atrás. Tanto aqui do lado esquerdo como lá do lado direito, você consegue fazer isso. E também, você consegue fazer essa inclinação como está esse banco aqui. Vocês viram que aqui ele está na inclinação normal. Quando você não estiver viajando aí com sete pessoas ou seis pessoas, você consegue inclinar mais o banco para viajar com mais conforto. Traz muita comodidade nesse SUV. a parte do detalhe das portas aqui tudo revestido em couro. Essa parte também bem macia o toque, já que é com plástico rígido a inscrição SW4 cinza e esse contorno também cinza. Puxadores cromados, essa parte com o detalhe aqui em black piano que vocês veem tem esse efeito metálico com os brilhos aqui que realmente fica bem destacado. Acionador do vidro elétrico com uma função autodower sobe com um toque só e também aqui um nicho lateral com porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta da SW4. A sua chave é do tipo presencial com a inscrição e a silhueta SW4 aqui do outro lado esses detalhes cromados e o logo da Toyota e também esse botão vermelho para você acionar para encontrar um carro de uma maneira mais fácil quando ele soa o alerta para encontrar no estacionamento. Também a abertura da porta traseira que você consegue estar fazendo por aqui e também a parte com alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa apertar esse botão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso com a Smart Entry na SW4. Os detalhes na fileira dos bancos dianteiros começam aqui por ajuste elétrico tanto do lado do motorista como do lado do passageiro então você consegue colocar para trás para frente regular a inclinação das pernas para deixar de acordo o seu conforto regular também a altura do banco já esse outro botão você ajusta a inclinação das costas para você deixar de acordo o seu conforto e eu vou entrar aqui para conhecer o interior junto com vocês aqui da SW4 SRX Turbo Diesel 2023 que já está em funcionamento quero mostrar os detalhes aparece ali na tela inicial a inscrição SW4 com a silhueta do modelo a sua multimídia é de 8 polegadas com conectividade para o sistema Android alto e também Apple CarPlay tem um sistema de áudio bem interessante que é da JBL com 11 alto-falantes dois tweeters e um subwoofer então realmente é um som de muita qualidade no seu interior nós temos aqui a parte com o menu você consegue ter opção de áudio telefone para fazer a utilização via bluetooth informações do veículo referente à informação e também resumo de viagem histórico de consumo que você consegue fazer as utilizações também e nós temos as configurações gerais do modelo essa opção aqui de 2023 não tem mais GPS integrado nem TV digital antes que vocês me perguntem aqui no canal no console central nós temos o detalhe aqui com revestimento em couro bem macio ao toque com a linha aparente e esse outro detalhe cinza também o detalhe aqui todo um black piano na parte do console central ar-condicionado digital que passou a ser duas zonas então você consegue colocar uma temperatura do lado do passageiro aliás uma temperatura do lado do motorista uma outra temperatura aqui do lado do passageiro nós temos a opção aqui onde você vai direcionar esse ar-condicionado aquecedor do vidro traseiro o fluxo que você pode estar aumentando desse ar-condicionado e também o reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora e a parte aqui com o ar-condicionado para quem está lá atrás para fazer a utilização mais abaixo aqui nós temos o seletor da tração 4x2 4x4 e 4x4 reduzido botão aqui start stop para fazer a ignição do veículo com esse detalhe cromado e também assistente de descida você consegue estar colocando um terreno em off-road ou com muita lama e aí ela vai fazer a identificação de qual roda que tem mais aderência ao solo para que você faça uma descida com mais segurança ventilação dos bancos dianteiros você pode usar a ventilação que tem 3 níveis aqui de velocidade tanto do lado do motorista como do lado do passageiro e também tomada USB para você fazer a conectividade do seu smartphone através aqui dessa multimídia uma tomada 12 volts esse nicho que você consegue fazer para utilizar aqui para guardar alguma coisa e todo esse detalhe com efeito amadeirado como vocês podem ver cinza você aperta que tem dois porta copos como opção esse detalhe prata e toda a parte aqui do câmbio automático que é sequencial de seis velocidades como eu falei para vocês anteriormente temos câmera de ré nós temos a opção do sistema 360 graus então você consegue enxergar aqui a parte traseira do veículo e também automaticamente frontal lateral do veículo como vocês podem ver já está aparecendo aqui a parte traseira você consegue esterçar o volante e ele vai aparecer o ângulo ali como vocês podem ver também de estacionamento isso facilita para realmente para quem vai utilizar o modelo e também o detalhe que eu falei para vocês vou soltar o freio de mão aqui nós temos no painel sensores de estacionamento dianteiro e traseiro então quando você se aproxima de algo que é o que eu estou fazendo agora ele vai acionar ali na parte do painel a parte traseira do modelo informando que eu estou encostando perto de algo então facilita bastante para quando você vai utilizar no dia a dia no painel nós temos aqui a opção Viem quando você aperta esse botão que está aqui com o câmbio automático na opção P ou neutro você consegue visualizar aqui câmera frontal do veículo apertando mais uma vez a parte aqui esquerda e direita que estão localizadas nos retrovisores e apertando mais uma vez ele volta aqui para o modo em GPS então facilita bastante esse câmbio que é automático você descendo para a opção drive colocando para o lado esquerdo vocês tem a troca de marcha manual para frente da primeira cesta para trás as reduzidas vai facilitar uma descida de serra para você utilizar como freio motor para você fazer uma descida com mais segurança ou para trazer um giro maior ao motor para você fazer uma ultrapassagem com mais segurança então realmente facilita bastante freio de estacionamento que continua sendo manual e aqui os detalhes da parte das utilizações do modo de condução modo eco para trazer mais economia modo normal modo esporte modo esporte vai trazer um giro maior ao motor e vai fazer a troca simultânea aqui do sistema automático de uma maneira mais ágil para trazer um giro maior ao motor então facilita também aqui nós temos a seleção para desligar o bloqueio do diferencial traseiro facilita em off-road e também aqui para você estar ligando e desligando o sistema de tração e estabilidade lembrando que ela tem assistente de rampa freio ABS com EBD e também BAS temos o detalhe aqui também do encosta-braço com todo o revestimento em couro e as linhas aparentes e todo esse espaço para você estar utilizando da forma que você deseja os detalhes do banco dianteiro aqui começam pelo revestimento que é em couro com essa parte mais lisa as linhas aparentes e aqui já todo pontilhado com a parte de ventilação a lateral para trazer mais conforto regulagem de altura de cinto de segurança alças no teto quebra-sol que nós temos aqui o espelho quando você puxa ele acende a lâmpada aqui no teto retrovisor que é do tipo fotocromático vai trazer menos reflexo para você que está dirigindo à noite é um item de segurança interessante e no teto nós temos aqui porta-óculos também a iluminação que é em LED que você acende aqui e esse botão para estar desligando o alarme volumétrico no interior caso você queira deixar algo que se mova aqui no veículo tem como você está acionando para não disparar o alarme também nós temos o detalhe aqui do porta-luvas que é menor porém ele tem essa travinha aqui esse botãozinho que você puxa e ele utiliza o ar-condicionado para manter climatizado aqui uma fruta uma bebida para o seu consumo todo esse acabamento aqui é em couro com a inscrição SW4L em aparente e aqui abaixo nós temos um outro porta-luvas que é maior tem um espaço melhor para você estar utilizando também porta-copos aqui para o lado do passageiro difusor do ar-condicionado que nós temos esse detalhe prata e ali nós temos um tweeter com a inscrição JBL e o alto-falante também da JBL com a inscrição realmente é um sistema de muita qualidade as alças aqui para o passageiro estar subindo todo o acabamento do painel aqui é em plástico rígido relógio digital e os difusores aqui com acabamento cinza brilhante como vocês podem ver também realmente facilita com a parte para não dar partida no veículo para você ver o horário para quem está lá lida no campo facilita de uma certa forma a parte da porta do motorista quatro vidros elétricos com a função auto-down sobe com toque só trava dos vidros elétricos trava das portas rebatimento elétrico do retrovisor que você consegue estar fazendo também e a regulagem elétrica interna dos retrovisores tanto do lado esquerdo como do lado direito porta-copos aqui para o lado do motorista olha aqui como eu falei para vocês a inscrição JBL e aqui também da parte desse sistema de som que realmente tem muita qualidade na parte do painel nós temos os comandos aqui esse daqui é da parte dos sensores de estacionamento dianteiro e traseiro que você desliga ou liga se você quiser e leap é para você apertar em dias mais frios para que você possa regular a marcha lenta do motor facilita a opção V a abertura da tampa traseira como eu falei para vocês também e aqui está o sistema DPF o sistema DPF ele faz de maneira automática quando ele começar você vai perceber que a rotação do motor ela vai ficar um pouquinho mais alta quando ela não faz de maneira automática vai aparecer uma mensagem no painel aí sim você aperta esse botão para que ela faça o processo de filtragem do diesel temos aqui a abertura do cofre do motor e também do tanque de combustível sua direção continua sendo hidráulica com ajuste de altura e também ajuste de profundidade volante que é multifuncional tem todo esse acabamento aqui com couro com a linha aparente comando de voz comando de som atendimento telefone celular via bluetooth e aqui do outro lado nós já temos a opção do sistema Toyota Safety Sense essa alavanca mais abaixo para você setar a velocidade do ACC que é o controle de velocidade de cruzeira adaptativo vamos supor que você está a 100 por hora o veículo a sua frente esteja a 100 por hora e você ficou desapercebido conversando com alguém na parte do veículo e não percebeu que o carro a frente está diminuindo a velocidade a SW4 vai reduzir a velocidade se igualando ao carro que está à frente isso é um item de segurança bem interessante esse botão aqui já é para estar ativando a mudança de faixa involuntária do modelo se você não der seta para o lado esquerdo ou direito ele vai soar um alerta sonoro e também visual avisando que você está saindo da faixa de rodagem e também tem a opção para fazer as correções para que você possa permanecer na faixa de rodagem já esse outro botão que está aqui faz parte do sistema pré-colisão esse ele vai identificar pedestres ciclistas e também veículos no seu caminho se você não conseguir enxergar uma situação de risco ele vai acionar um alerta sonoro e também visual na parte do painel para que você possa estar saindo de uma situação de risco e ela vai fazer a frenagem autônoma para que você evite uma colisão com o veículo isso traz muita segurança mudança para você condutor que está trazendo a sua família no carro com certeza na parte aqui do volante nós temos as mudanças de marcha no pedal shift para fazer as trocas se necessário e na parte do painel realmente ele é bem simples de forma analógica então nós temos aqui a iluminação branca com esse detalhe azul e aqui nós temos a iluminação em LED com essa tela de 4.2 em TFT aqui nós temos o medidor do arrefecimento do motor medidor do tanque de combustível que é de 80 litros e velocímetro aqui nós temos a indicação que está o câmbio temperatura exterior 26 graus até que está tranquilo hoje o último vídeo foi 35 graus e aqui nós temos o detalhe com a autonomia do veículo média de consumo quanto que eu consigo rodar com o combustível que eu tenho do tanque se você colocar aqui para baixo nós temos os indicativos aqui para reabastecimento que ele já está mostrando ali e também a autonomia as opções de partida tempo de cruzeiro tempo que o veículo ficou parado e o odômetro total mais abaixo que está marcando 2 km apenas se você colocar para baixo mais uma vez a comparação de consumo e também aqui a parte com o velocímetro digital se você colocar para o lado direito as opções que está passando aqui na rádio também para o lado direito mais uma vez o sistema de segurança que está ligado e desligado e também essa parte com a aba informativa tudo que é mensagem importante no veículo cinto de segurança que não foi colocado combustível que está acabando ou outras mensagens importantes se você colocar para o lado direito mais uma vez nós temos as configurações gerais do veículo e se você vir para essa opção BSM nós temos ali sensor do ponto cego dos retrovisores e sensor de tráfego cruzado esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui da SW4SRX 2023 espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os detalhes de cada carro que você